Música Música Prova-pa, ao sol do tambor, eles vão perder a linha Ninguém vai me segurar porque a noite é minha E a rota está na voz, meu pai que está na batida Esse som que é o limite Pois senta, 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 senta Ela senta, senta, tá naquele pique Ela senta, senta, tá naquele pique Ela senta, senta Ai, o que a Juju não sabe fazer, ó Vai botar o dedo pro outro, deixa os homens no Esse amor te dá Oi Oi, Domingo Legal Ostentação Se me quer do seu lado Tem que me fazer rir Tem que me buscar de oneta É só pra quem tá fazendo besteira Vem, conta É assim, ó Agora eu tô assim Só fazendo besteira Se me quer do seu lado Tem que me fazer rir Tem que me buscar de oneta Tem que me fazer rir Me dar condição Deixa eu ver se eu tô totalmente louca Sapadona Sapadona Gostas de gastar Eu também Tentei Eu também Tentei Eu também Arraso 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 Ostentação Se me quer do seu lado Tem que me fazer rir Tem que me buscar de oneta É só pra quem tá fazendo besteira É só pra quem tá fazendo besteira Vem, conta Ostentação Palavra que eu gosto de ouvir Se me quer do seu lado Ostentação Se me quer do seu lado Tem que me fazer rir Tem que me buscar de oneta É um RR Me dar condição Deixa eu ver se eu tô totalmente louca Ela tá perdendo a linha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe Há muito tempo Que eu faço planos Imagino eu e você Ficava contando as horas Pra poder te ver Você me fez bem Vem, conta Ostentação Se me quer do seu lado Tem que me fazer rir Tem que me buscar de oneta É um RR Me dar condição Eu deixo totalmente louca E aí? E aí? Vem, vem Fala aqui Ele não quer deixar Mas tem um amigo Passa um rádio Chamando pé da mulher Ele se arruma todo E mete logo o pé Então agora eu tô assim Só fazendo besteira De... Cadê a mulher do poder? Hoje tem uma tação Se me quer do seu lado Hoje tem uma tação